Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo! Adivinha qual a cor de hoje? Gostamos de jogar esse jogo Cada um pode brincar Mas o chapéu tem que mudar Só um de nós pra acomodar Vamos nos juntar pra esperar E ver quem vai ganhar É isso aí! Turma da cor! Marrom! 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 Fim, 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 fim. Fim, 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 fim. Fim, 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 fim. Fim, fim, fim. Fim, fim, fim. 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 Fim, fim. Fim, 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 fim. Fim, fim. Fim, fim. Fim, fim. Fim, fim. Fim, fim. Fim, fim, fim. Fim, fim, fim. Fim, fim, fim. Fim, fim. Fim, 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 fim. Fim, fim, fim. Fim, fim, fim. Fim, fim, fim. Fim, 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 fim. Fim, fim, fim. Fim, 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 fim. Fim, 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 fim. Fim, 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 fim. Fim, fim. Fim, fim, fim. Fim, 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 fim. Fim, 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 fim. Fim, fim, fim. Fim, 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 fim. Fim, 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 fim. O primeiro sorriso. Fim, 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 fim. Fim, 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 fim. Fim, 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 fim. 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 O primeiro sorriso. Fim, 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 fim. Fim, 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 fim. Vermelho! 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 Não, não, não. Vermelho! Vermelho! Ah, 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 ah! Músicas educacionais, músicas, as primeiras amizades do seu bebê. Tudo conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo. First, procure já nas App Stores por BF100. Vamos nos juntar para esperar e ver quem vai ganhar. É isso aí! Turma da cor! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Verde! Verde! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Tadá! Verde! 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 Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! 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 He-he-he-he! Ah! Uhul! Ah-ha! Ah-ha! Verde! Ah-ha-ha! Ah-ha-ha! Gáááá! Verde, verde, verde! Verde! Aham! 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 Um, um, aham! Aham! Um, um… Verde! 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 Ah, ah, ah. Ha, 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 ha. Ah, ah. Ah, ah. Hum. Bronco. Tcharam! Branco! Tcharam! Branco! Tcharam! 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 Branco! Tcharam! Branco, branco, branco! 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 aplicativo. First apresenta os primeiros vídeos, jogos educacionais, músicas, as primeiras amizades do seu bebê. Todo o conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo. First procure já nas App Stores por BF100. Para BF100. Ah! Permelho! Tchau! 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 Vermelho e verde fazem o marrom. Olha lá, lá vem o marrom. Corre e bruta tudo aqui. A cor do barro, do castor, do chocolate. Uhul! O marrom chegou para ficar. Madeira e nozes pra brincar. Macaquinhos e ursinhos. O marrom é campeão! Marrom! 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 Verde e vermelho fazem a coisinha mais legal. Reconhecem o amigo feito dessas duas cores. Esse é o marrom. Como vai? Bem-vindo ao Grupo da Cor! Tcharam! 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 First apresenta os primeiros vídeos Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê Todo o conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo First, procure já nas App Stores por BF100 Azul 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 Hum... Oh! Oh! Oh-oh! Hum! Oh! Uh-uh-uh-uh-uh... Hi-hi-hi-hi! Ha-ha-ha! Ha-ha! Ta-da! Ta-da! Azul! Hi-hi-hi-hi-hi! Ah! Azul! Aplausos Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê Todo o conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo First, procure já nas App Stores por BF100 Adivinha qual a cor de hoje? Gostamos de jogar esse jogo Cada um pode brincar, mas o chapéu tem que mudar Só um de nós para acomodar Vamos nos juntar para esperar E ver quem vai ganhar É isso aí! Durma da cor! Ha 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 ah Ha ha Hmm Roxo Roxo! Roxo! Aham! Tadá! Roxo! Aham! Hihihi! Hoho! Tadá! Roxo! Aham! Aham! Hihihi! 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 Hmm! Uau! Tadá! Tadá! Roxo! 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 Hihihi! Hihihi! Aham! Uh! 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 Tadá! Uh! Rocho! Hum! 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 Uh! 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 Huh! Uh! Aham! Aham! Horço! Aham! Aham! Horço! Aham! 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 O primeiro sorriso! O primeiro passo! O primeiro aplicativo! First! Apresenta os primeiros vídeos! Jogos educacionais! Músicas! As primeiras amizades do seu bebê! Todo o conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo! First! Procure já nas App Stores por BF100! Aham... 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 Marrom! 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 Marron! 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 Ahá, ahá, ahá Ha, ha, ahá Ahá, ahá Ahá, ahá Ahá Marro! 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 Azul! Ta-da! Azul! Ah! Ah? Ah? Ha-ha-ha! Oh! Hum! 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 Hihiihihi! Ha ha! Ah! 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 Uh! Oh! Uh! Azul! Hihiihihi! Ei! Ha, 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 ha! Azul! O primeiro sorriso O primeiro passo O primeiro aplicativo First apresenta os primeiros vídeos Jogos educacionais Música As primeiras amizades do seu bebê Todo conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo First procure já nas app stores por BF100 Música 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 Ah, vamos lá. Ah! 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 Amarelo! Ah! 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 Hm. Hmm. Hmm! Hum! Haha! Ta-da! Tchau. 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 Branco. 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 Branco, você não tem igual, igual. Mostre o seu truque mais legal de cor. Sobe aqui, se junte a nós. Branco, é onde nós estamos.